Segui mudamos desde o dia que nos vimos E nos teus olhos que escondiam meu destino Luz tão intensa, a mais doce presença No universo desse meu olhar Nós descobrimos nossos sonhos esquecidos E aí ficamos cada vez mais parecidos Mais convencidos Quanto tempo perdido No universo desse meu olhar Como te perder ou tentar te esquecer Ainda mais que agora sei que somos iguais E se duvidares tens as minhas digitais Como esse amor pode ter fim Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos Se olhar pra ti Estou olhando pra mim mesmo Fim da procura Tenho fé na loucura De acreditar que sempre estás em mim Tchau! 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 Como te perder ou tentar te esquecer Ainda mais que agora sei que somos iguais E se duvidares, tens as minhas digitais Como esse amor pode ter vindo Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos Se olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo Vindo à procura, tenho fé na loucura De acreditar que sempre estás em mim Acreditar que sempre estás em mim Ainda mais que sempre estás em mim Desculpe, senhora, se eu sigo viagem Passei por aqui de passagem Meu jeito amoroso não quis te enganar Não era pra te apaixonar Não foi aventura, loucura, mentira, miragem Um vento vadio é que fez meu navio perder o mar Por isso, senhora, perdão Eu não vim pra ficar Não sou feliz Se me deixo criar Como aos navais Que a vida é o revés do cais Agora, senhora, são tantos anseios Promessas de amor delirantes Mais tarde, agonias, silêncios, receios Mistérios só dos navegantes Não foi fantasia, feitiço, suspeita, presságio O vento vadio é que fez meu navio voltar pro mar Por isso, senhora, perdão Eu não vim pra ficar Não sou feliz Se me deixo criar Como aos navais Que a vida é o revés do cais Agora, senhora, são tantos anseios Promessas de amor delirantes Mais tarde, agonias, silêncios, receios Mistérios só dos navegantes Não foi fantasia, feitiço, suspeita, presságio O vento vadio é que fez meu navio voltar pro mar Por isso, senhora, perdão Eu não vim pra ficar Eu não vim pra ficar Te vou me poder 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 Mel Te vou me poder Mais, mais Deus Te vou me poder Te vou me poder Te vou me poder Te vou me poder E aí Te vou me poder Paga, mas E é tão triste O amor Ah, se eu puder Te vou me poder É melhor E o coração E aí 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 E aí